Que alegria poder te encontrar e declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu oro para que a paz do Senhor entre no seu coração, que traga um dia de vitória, de força, de renovação, e que acima de tudo Deus te guie para que você alcance os seus projetos, os seus propósitos em nome de Jesus. Quero partilhar com você hoje o Salmos número 119, versos 11, onde o salmista diz, guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Interessante nós observarmos isso, guardar a palavra, proteger a palavra. Por que isso? Primeiro porque do coração procede as fontes da vida. Segundo, guardar, proteger a palavra e não deixar ela sem cumprir a nossa vida. Se do coração procede as fontes da vida, e é o coração que vai também nos alinhar, nos levar, buscar o nosso propósito, o coração gera força. E uma vez que a palavra é guardada no nosso coração, todas as vezes que nós formos dar um passo, essa palavra saltará aos nossos lábios, aos nossos olhos, à nossa mente, e ela irá nos guiar. Então, quando eu guardo a palavra no coração, eu tenho menos risco de perdê-la, tenho menos risco de errar o que a palavra tem a me ensinar. E sabendo que a palavra traz vida, a palavra traz força, a palavra traz libertação, e a palavra traz e efetiva a promessa de Deus na nossa vida. Por isso o salmista está dizendo, eu guardo no coração as tuas palavras. Ele não guarda no coração raiva, ele não guarda no coração frustração, ele não guarda no coração decepção, mas ele guarda a palavra. E a palavra, ela produz efeito, ela produz força, ela produz aquilo que eu necessito para que eu possa vencer os obstáculos da minha vida. Porque é desta palavra que a nossa fé aumenta, que a nossa fé cresce. É tudo que nós precisamos. Então, vamos seguir o exemplo do salmista. Guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, para não falhar contra o Senhor. Quando a palavra está no meu coração, eu tenho força para dizer não para aquilo que me leva a falhar muitas vezes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E esses tesouros da palavra de Deus acompanharão você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.